Olá e sejam bem vindos, eu sou o Waka e essa é a nossa campanha Dinamarca Diplomática Campanha de Europa Aniversários 4 Ok, estamos indo bem, não sei, vou ter que destruir vocês aqui Malditos separatistas, não sei o que vocês fizeram, foram fazer aqui Estavam indo tão bem do outro lado e vieram me incomodar desse lado Esses exércitos aqui estão bem, vocês eu vou unir vocês Esses caras aqui eu estou pegando Esses exércitos já estão prontos para atacar esse cara aqui Eu ainda não posso atacar Também, sério, com certeza né De fato Esses caras aí, deixa eu colocar um líder aqui vai Qualquer líder Você É, você Pronto Por acaso foi exatamente o líder lá de baixo O seu eu quero Esse cara é de Sieg? Talvez Acho que sim Eu quero que você aceite meu tratado de paz Ainda não né É, eu vou ter que tirar os outros caras da guerra Para conseguir o que eu quero aqui O seu eu vou transferir para Monster Você Tem 28 de desenvolvimento Holy crap Também eu vou transferir para Monster Só para ter uma ideia Se eu pedir essas duas coisas Se você me dá Lukatos também Se eu pedir War Reparations também Seria possível eu pedir isso aqui Veja se eu tirar isso aqui Daí vai aceder muito né O que eu poderia fazer é pedir esses dois lugares e esquecer isso aqui Veja que isso aqui me deixa em contato com o Lead O que talvez seja melhor Esse lugar aqui tem quanto desenvolvimento? Por acaso Ah Esse lugar aqui Tem 30 desenvolvimento Bom, isso explica alguma coisa Mas eu de fato quero somente esses dois lugares Vocês saiam Vou tomar penalidade com muita gente aqui Mas o que quer Isso aqui agora é de Lich Ok E agora? E você? Quer sair da guerra ou não? Venha para cá Siga de Krakow Esse lugar aqui só Dá para ter ideia Quero isso 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 Lukatos O War Reparations Vem desistir dos Clans Em mim Na verdade Você não tem Clans em mim Então ok Quero isso Isso você já aceita Vou esperar um pouquinho Consigo te tirar Da casa Quero isso aqui Lukatos War Reparations Deixa dos Clans nesses lugares Que tal? Hum? Sai você da guerra Então Legal Tem um lugar para transformar em Core Agora É o Horizontion Tá chato Quase 5% Por conta disso 5% Daquilo ali Seria mais ou menos 2.5 Ou whatever Fazer um manage ali E nesse lugar aqui E agora na Soul Você não tem amiguinhos mais Melhor você desistir Quero que você dê isso aqui Para 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 Monster Se eu tirar esse War Reparations Você aceita Então Por que não? Sai da guerra Obrigado Passar bem Hum Ok Tem um Barconte Um Warg Leon aqui Vem pra cá Não sei Vem pra cá Pra cá Ok Seria extraordinário Conseguir transformar O que? Não Não Baden Como que eu faria Para Baden Se tornar meu vassal Espera Brandenburg O que? Não é Não é Brandenburg É Baden Mas Baden É toda essa região Como assim? Ress Colour E Brandenburg Acho que não Tem alguma coisa errada Muito errada Deixa eu dar uma olhada Onde fica Baden Isso aqui é Mecklenburg Não é Baden Mecklenburg Pomerania Olha A Anteutônica Baden Que é isso aqui Ah Baden Tá aqui embaixo Na verdade Eu nem sabia que Baden Tava em guerra Comigo Baden é esses caras Aqui Além disso Eu poderia te tirar Da guerra Meu Deus Você tem muito dinheiro Holy crap Boemia França Espero que você não tenha Clean ali É De fato a França Não tem Vou esperar a França Derrubar Poderia obrigar Baden a ser meu Vassalo Depois alimentar Parte da Áustria Para Baden Para ter uma ideia Baden tem algum Clean? Não Para variar Baden não tem Clean Isso aqui é Ravensburg Que tem Clean Em toda essa região Inclusive a minha Também tem um Clean Aqui Eis a questão O problema de pegar Isso aqui É porque eu nunca Vou conseguir Vassalizar esses caras Se eu conseguir Vai demorar Demais Eternidades Parece que Está reduzido A isso aqui Sério Sério que isso aqui É Palatinate De fato é Hum Baden Eu quero tirar Da Da Daqui Quero Ducatos Quero War Reparation Force Religion Isso é bom E Whatever Isso aí Tchau Quero Repagar Meu empréstimo Não consigo ainda Não consigo Vamos repagar Meu empréstimo Ok O 6 Vamos para cá Agora falta você E falta quem mais Quem mais está em guerra comigo Ah você Bar Estou esperando a França Terminar aquilo ali Aí eu vou liberar o bar E aí eu vou atacar esse cara também Wendelberg Não Sério 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 mesmo O capital dos caras está aqui E eles tem a maior parte do exército aqui Não faz sentido nenhum Deixa eu declarar a guerra contra esses caras Eu vou com o objetivo de tomar Turov Isso aqui é Kiev Ahn Tem Turov Isso aqui É o objetivo de Kiev Isso aqui também é de Kiev Pronto Kiev dá um jeito nesses caras Enquanto isso eu vou Para cá Então é isso aqui rapidamente Na verdade Vou até dividir esses exércitos aqui Vocês viram para cá Liquidar a Lituânia mais rapidamente Concursar os belli contra o Haiti Finalmente né Haiti That's your time Meu Deus Isso aqui é a Columbia Para eu ter uma ideia Columbia Isso aqui tudo é Cleansel Corsel na verdade Columbia Você não quer ser minha vassala? Não é tão difícil assim Vassalizar você Hum Eu quero continuar fabricando Cleansel Que eu não quero dizer você Brasil Você não quer ser meu vassalo? Tá leve Calma aí Brasil Por que eu não consigo clicar em você? Obrigado Que tal se você ser meu vassalo? Você tem mais de 100 desenvolvimento Ok Hum Aqui Ok também Você vem a cuidar desses caras aqui Você vem encontrar com esses caras aqui Próxima conversão Aqui embaixo Ok Nem vou lá Deixa eles cuidarem Ei you Paz Eu quero Ducatos Você tem muito Ducatos Eu quero a Reparation também Quero que você desiste dos Cleansel na França Forçar a Religião E é isso aí Send Peace Offer Tchau Legal Ahn Preciso do Ducatos pra França Não foi legal isso Tudo bem E agora é a sua vez Vamos Mendes aqui Vamos fabricar Cleansel em você Hum 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 Os caras aqui estão posicionados Paz Quero essas coisas Eu quero mais Ducatos O War Reparation está aqui Desistir dos Cleansel na Bohemia Não me interessa E é isso aí Quero essas coisas Tchau tchau Perfeito Tem algum Forte aqui Na verdade tem Você vem pra cá Você vem pra cá Deixa eu atacar esse cara aqui agora Na Sol vai vir de novo Na sua, por que você faz isso? Escalho egg Vocês não viriam, porque Vocês tem o que? Menos 987 razões Múltiplas guerras Basicamente Mas a França não viria mesmo A Hungria ainda viria Sabe de uma coisa? Terminar essa guerra aqui primeiro Eu quero essas coisas Dukatos E... What? War Reparation E desistir dos clãs em mim Principalmente Isso é muito importante Meu Deus, isso é extremamente importante Tchau, tchau Ok, você venha pra cá Eu não tomei você Tomei Ok, ficou estranho Perfeito Eu vou... Primeiramente Fazer multiple nesses forts Deve estar consumindo muitos Dukatos E de fato E de fato estava Vamos lá Eu quero o maior overstand Você e você Temos vocês dois ainda Perfeito Você Quer algum lugar Eu vou dar pra você Esses lugares aqui Nobreza Nobreza Deveria parar de reclamar já Nobreza Ok Perfeito Nós poderíamos formar a Escandinávia Mas por enquanto não Porque eu quero atacar esse cara Aqui Preciso de diplomatas Acho que a Bohemia Não aguenta mais apanhar Onde? Olo Nets Aqui em cima Aqui tem você Você e desenvolvimento Whatever Dois e um rest Para você Perfeito Ok Enquanto isso Vamos atacar você A França viria E a Hungria agora não O Ares Alchandela Está muito alto Se eu chamar Nassou Para a gente Lembrar aqui Nassou é aliado De meio mundo De gente Inclusive De Brandeburg Seria legal Você arrastaria Todo mundo para a guerra Extraordinário Deixa eu chamar os franceses De novo Tenho os dias franceses Aqui no meio Até agora A França É o meu cão de guarda Contra a Bohemia Então Eu vou chamar os franceses De novo Por que não? Não tem por que não Não chamar Mas acho que é Aqui Não sei Será que A anexação de Monster Vai ser Bem Mais lenta agora Bom é isso galera Eu vou fazer uma pequena pausa Estou com menos 26 pontos diplomáticos Acho que isso explica um pouquinho A anexação de Monster Não está andando Estou fazendo 4 pontos Dexamos ser 0 Por enquanto Foco nacional A relação diplomática É menos 2 Ok Vou fazer uma pequena pausa E voltarei no próximo episódio Com o Dinamarca Diplomática Muito obrigado Por terem me assistido Espero vê-los em breve Tchau, tchau 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 Tchau